Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Visa e The Free anunciam parceria exclusiva para pagamento preferencial nas lojas The Free no Brasil. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje, no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Bem gente, a assessoria de imprensa da Visa mandou uma nota, vamos a ela então. Acompanhe comigo aí na telinha enquanto eu vou lendo para vocês aqui essa nota da imprensa. Novidade entra em vigor junto com a medida anunciada pelo governo que dobra o limite de compras em free shopping no desembarque para os passageiros em viagens internacionais. Esta iniciativa, que deverá ser expandida gradualmente para outros países, é a primeira etapa de uma parceria global entre Visa e The Free para aprimorar o método de pagamento nas lojas da The Free. São Paulo, 22 de janeiro de 2020. A partir de janeiro, portadores de cartões Visa terão benefício de parcelamento exclusivo em toda a rede The Free no Brasil, que inclui 119 lojas localizadas em aeroportos internacionais, tais como o de Guarulho, São Paulo, Galeão, Rio de Janeiro, Presidente Juscelino Kubitschek, Brasília, Viracopos, Campinas. Além da loja de fronteira recém-inaugurada em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. A novidade faz parte de uma parceria global entre a Visa e a The Free, que garantirá que a Visa seja um meio de pagamento preferencial em todas as lojas Dutch Free, Dutch Free Shopping e Hudson no Brasil. Dentre as condições especiais, o parcelamento se destaca para compras realizadas no Brasil por portadores de cartões da Visa no Dutch Free e viagens internacionais. O parcelamento pode ser feito em até 12 vezes sem juros. No caso de voos domésticos, nas lojas Dutch Free Shopping, as parcelas poderão ser feitas em até 8 vezes sem juros. Vale destacar que a parceria entre a Visa e a Dutch Free, bem como seus benefícios, serão divulgados nos principais canais de comunicação Dutch Free, incluindo lojas e no website www.dutchfree.com.br Novo limite Recentemente o governo brasileiro anunciou mudanças importantes para as viagens. Uma delas foi a implantação, em 2020, do limite para compras em free shoppings passando dos atuais 500 dólares para 1000 dólares. Viajantes poderão ter acesso a produtos de alto valor agregado nas lojas de desembarque. Portanto, vocês poderão comprar aí mais agora, né? Devido a nova mudança aí de 500 para 1000 dólares, podendo comprar um smartphone, um videogame, um carrinho de bebê e outras coisas mais agora com essa nova medida, né? E essa nova parceria da Visa com o Dan Free, né? Onde você pode comprar em voos internacionais em até 12 vezes sem juros com o seu cartão de crédito internacional, né? E nos voos nacionais, você pode comprar em até 8 vezes sem juros pela bandeira Visa, tá? E aí cabe a você entender se vale a pena você parcelar em 12 vezes, né? Pelas lojas do Dan Free. As lojas do Dan Free vendem muitos produtos, né? Vocês podem ver lá que tem de tudo, óculos, relógio, pulseiras, né? Tem tudo que você imaginar nas lojas do Dan Free, dependendo do aeroporto onde você estiver, ele é bem completo, essas lojas do Dan Free. Então tá aí pra vocês uma nota da assessoria de imprensa da Visa aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. No nosso quadro, as rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus!